E aí galera, chegaram hoje pra mim aqui, as camisetas da Aeropostale, meu primeiro pedido de peças dos Estados Unidos, direto do site, vou abrir aqui pra vocês verem Não foi taxado, chegou com 40 dias, demorou um pouquinho, mas chegou Olha, são 12 peças, 12 camisetas da Aeropostale Aqui, a nota da Aeropostale Duas notas E aqui as camisetas Olha aí, todas no saco plástico Qualidade A aeropostale Camiseta polvo Camiseta feminina É isso aí galera O curso é muito bom, recomendo Olha só Isso vai ser tudo pra mim mesmo Camisas muito boas Originais Originais O curso é muito bom, recomendo Olha aí 12 peças Hã? Não fui taxado Chegaram com uns 40 dias Valeu Valeu Tchau